A Freitas vem conversar conosco sobre os destaques de 2012 do Teatro Trianon. Senadora, obrigado pela presença, secretária, presidente, obrigado pela presença em nosso programa. Quais são os destaques? Eu sei que são vários, mas de início agora, quais são os destaques lá do Trianon? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. E a gente está começando agora, no mês de março, a reabertura da temporada de 2012. A obra acabou? A obra está finalizando, está só na dependência agora de afixar as pastilhas internas e externas, porque elas estavam caindo, estavam soltando, né? Então, isso é uma obra bem demorada, porque é muito minuciosa. A firma está entrando hoje para terminar de fazer. O restante da obra já está toda terminada. O Fosso já foi até inaugurado. O Fosso já foi inaugurado. E agora nós estamos também, uma coisa muito importante, porque eu acho que é assim, o grande legado cultural que a gente vai deixar demorou um pouco, porque nós fizemos três processos licitatórios, mas o primeiro deu evasivo, os dois, segundo as instituições que compareceram, não estavam com toda a documentação legalizada, para administrar a orquestra sinfônica e o corpo de baile. Então, depois desses três processos licitatórios, agora nós tivemos o aval da procuradoria, né? Porque a lei permite para a gente agora tentar convidar, ver alguém que a gente possa estar fazendo isso acontecer. Então, eu acho que o grande legado cultural que a Fundação Trianon e o governo da prefeita Rosinha vai deixar para a cidade de Campos, na área de cultura, é a criação do corpo de baile e da orquestra sinfônica da Fundação, né? Então, isso está para acontecer. Mas a gente agora já abre a programação, no próximo dia 9, com uma apresentação do Arthur Moreira Lima, do pianista Arthur Moreira Lima, com um recital, onde a gente vai estar entregando a cultura de Campos, aos músicos, enfim, a todas as pessoas ligadas à cultura, o primeiro piano de caudas que o Teatro Trianon adquiriu. Isso era um sonho muito grande e agora a gente conseguiu realizar esse sonho. É um piano alemão de última geração, dos melhores do mundo, e a gente já tem aqui no Teatro Trianon. Então, os grandes concertos, as orquestras poderão agora estar usando. Porque, quando vinha um musical ou quando vinha uma orquestra para fazer uma apresentação, a gente tinha que alugar piano, tinha que vir do Rio de Janeiro para Campos, porque aqui também a gente não tem, né? Então, agora o Teatro Trianon já oferece a Campos, a região e as companhias que vierem aqui trazer seus musicais esse piano. Então, nós vamos estar entregando esse piano, no dia 9, com esse recital do Arthur Moreira Lima, que é um dos maiores pianistas do mundo, reconhecido mundialmente. E ele vai estar em Campos às 20h30 e vai fazer o uso do fosso. A gente pediu que ele fizesse o uso do fosso, ele vai fazer o uso do fosso. Então, vai ser um espetáculo muito bonito de se ver. Vão ter várias estreias ao mesmo tempo, né? Com a programação, do fosso. Vai ser muito bonito, a gente vai ter, acompanhando lá o Arthur, utilizando o fosso, nós vamos ter também alguém dançando no palco. Vai ser um negócio muito legal. Então, e é com entrada grátis. É totalmente gratuito para a população, porque uma das missões da Fundação é estar fomentando realmente a cultura, né? Então, a gente quer que o público vá, não só aquele que pode pagar o teatro. Vai ter que ter, não vai de fora, né? A gente pensou nisso. Não vai ter espaço. Vamos ver, vamos aguardar para ver como é que vai ter. A situação, né? É. A gente está convidando as pessoas. A partir de amanhã, os ingressos já estarão disponibilizados na bilheteria do teatro. Então, quem quiser ir, vai logo, porque a gente só tem 800 lugares dentro do teatro. Por isso que o FAL não vai ter espaço. É, mas vamos ver como é que vai ser o fluxo de público. Mas aí, exatamente, ela tendo o número de quantos de ingressos foi todo mundo. Ah, porque vai buscar o ingresso. Vai, né? Na bilheteria. Porque a gente não pode ter... Esse esforço de imediato. A gente não pode ter superlotação, né? No teatro. Então, o teatro tem 800 lugares. Então, a gente vai aguardar. Precisando, a gente coloca lá no foyer, ou lá do lado de fora, um telão, para que o público possa ver, porque vai ser realmente muito bonito. Então, isso dia 9, às 21h30. E, no dia 10, nós vamos ter o show da Fafá de Belém. É o show dos 25 anos de carreira dela. E, em comemoração, o Dia Internacional da Mulher. Esse, o show da Fafá, as pessoas que frequentam o Trianon pediam muito. E a gente conseguiu, para esse ano, trazer. Então, vai ser no dia 10, às 21h. Com ingressos a R$ 50,00 inteiro e R$ 25,50. Então, também, a partir de amanhã, vai estar disponibilizada já a venda dos ingressos para o show do Fafá de Belém. Barato. É. Porque, na verdade, a gente não tem objetivo. Claro que a Fundação tem uma meta estipulada legal de um mínimo de arrecadação que ela tem que ter. Mas, a nossa meta, o nosso objetivo, realmente, é estar possibilitando e fomentando o acesso das pessoas à cultura. Tanto que, de 2010 para cá, nós tivemos cerca de 70% dos nossos eventos gratuitos para a população. Bem, aí, nós vamos ter, no dia 15 até o dia 18, o Festival de Bonecos em Campos. Vai ser um festival belíssimo, onde a abertura vai ser, dia 15, lá na Praça São Salvador. Às 15h30, onde os bonecos vão estar lá, fazendo uma performance na praça. E a gente vai caminhando até o Trianon, os bonecos, para fazer a abertura, realmente, do festival, esse festival, além das apresentações das peças de teatro de bonecos, locais e nacionais, também a gente vai fazer workshops, oficinas, para atores, professores e crianças. Então, as pessoas já podem procurar a diretoria de teatro da Fundação Trianon, também para fazer isso em inscrição, para se localizarem dentro de uma oficina. Qual o telefone, cara? As pessoas que estão... 2726-3500. Aí, pede para falar com a diretoria de teatro e aí passa para o ramal. Então, esse teatro de bonecos, a gente vai ter também, no dia 15, uma peça de bonecos, de uma companhia de bonecos, com duas sessões, às 15h30 e às 19h, com o espetáculo O Velho da Horta. O Velho da Horta, um espetáculo premiadíssimo de bonecos. Esses dois espetáculos também vão ser gratuitos, onde a gente está mobilizando as crianças das escolas e a entrada é franca nesse dia. E nós vamos ter, no encerramento, no dia 18, o espetáculo, antes que o Galo Cante, que é um espetáculo de teatro de bonecos, também premiado no Brasil inteiro, com duas sessões, às 16h e às 18h30. Esse aí vai ser para o público, de uma maneira geral, que queira ir. E aí a gente vai estar cobrando um ingresso de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 simbólico. Mas aí nós vamos abrir para a comunidade, porque os outros dois a gente está direcionando para as escolas, principalmente as escolas públicas. E aí, na finalização, eu acho que os pais não devem perder, porque é imperdível o espetáculo de bonecos. E quem quiser colocar seus filhos para fazerem e aprenderem essa mágica de fazer bonecos, também vai ter oficina para as crianças durante esse período. E aí, no dia 27, nós vamos ter a apresentação da orquestra com o concerto do Centro de Cultura Musical de Campos, que eu acredito também... Que é uma atração internacional. É uma atração internacional, e é daqui que a gente está prestigiando também, para poder ajudá-los também na sua manutenção. E eu acho que o Johnny está preparando uma surpresa com a utilização do fosso também, que a gente pediu. E nós vamos ter, no dia 29, o comício Gargalhada, com o ator Rodrigo Santana, a Valéria, do Zoa Total. Destaque, né? É que a gente foi até assistir o espetáculo, é maravilhoso o espetáculo, as pessoas riem demais, né? E o público de campo estava pedindo. Então, no dia 29 de março, a gente vai ter essa comédia também. Em abril, nós já temos também, no dia 24, o espetáculo Doutor, com a atriz global, Rosane Goffman, e o filho dela, o Yuri Goffman, que é, nós fomos ver também, o público, assim, enlouquece de tanto rir. Quem gosta de comédia é imperdível. Vai ser em abril, no dia 21. E, em maio, a gente tem, no dia 24, o show com o Almir Sarta, o violeiro que está andando pelo Brasil inteiro, apresentando o seu novo show. Vai estar aqui no Trianon, no dia 24. Nos dias 26 e 27, enfim, nós conseguimos uma agenda e vamos trazer o musical Beatles nos Céus de Diamantes, que é um musical do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. A gente queria trazer ano passado, mas a gente não conseguiu. Super premiado. É imperdível esse musical. Tem pessoas já esperando há muito tempo. Então, ele vai estar aqui em maio, né? E, em junho, nós temos aí, no dias 2 e 3, com duas sessões, o Não Existe Mulher Difícil, com o Marcelo Serrado, o Cro, do Finistão, que nós também fomos ver e é muito interessante, muito legal também a peça. Ele está imperdível, né? Então, essa programação que a gente tem para iniciar a temporada de 2012 e nós já estamos começando a agendar o segundo semestre. Vamos ter também o festival, o terceiro festival estudantil de teatro, para as escolas. Então, as escolas já vão se preparando aí. E vamos ter também o encontro de corais, que a gente já fez o primeiro, vamos fazer o segundo esse ano, que foi um sucesso também. Além das peças teatrais e musicais e espetáculos infantis, né? Que a gente está trazendo para o público. Certo. A atualização de shows, de eventos e as inserções que virão nos outros meses são colocadas no site do Trianon. Então, as pessoas podem acessar o www.fundacão.com.br, porque vai estar lá as atualizações de tudo que a gente está fazendo lá. E uma coisa interessante falar também, que o Trianon passou por um processo de modernização nas suas instalações. Então, a mesa de som hoje é outra, o som do Trianon é outro. A mesa de iluminação é a segunda da América Latina, né? É a mesa de ponta. No Brasil, só tem, até o presente momento, no Teatro Municipal do Rio e no Trianon de Campos. Então, a gente procurou realmente dar todo o aparato cênico. O ar-condicionado continua frio? O ar-condicionado. Que beleza. Então, o ar-condicionado é bom. O ar-condicionado é bom, o ar-condicionado é bom, você não vai ficar não, é muito bom. Só tem a manutenção, né? Lógico, com certeza. Então, e agora a gente vai ter também no anexo, que ficou pronto, ficou enorme, muito bom, a gente vai ter oficinas de cenografias, enfim, vai estar realmente possibilitando as pessoas que cuidam, que trabalham com a cultura em campo, estarem se atualizando, né? E como você falou em oficinas, como é que vai funcionar as questões das oficinas? Para estimular o aprendizado das pessoas querendo aprenderem a fazer o projeto? No festival, mas durante o ano vai ter as manutenções? Vai ter, vai ter. Aí a gente vai estar anunciando para as pessoas, né? Tem limites de público. Ano passado a gente teve no festival de teatro oficinas maravilhosas para as companhias de teatro, de campos, para os atores, de cenografia, de figurinos, de iluminação, sonorização, de espetáculos, né? De direção. A gente está trabalhando muito com isso também, porque eu acho que não é só trazer a peça, não é só ver a peça, mas é estar possibilitando aos artistas nossos esse crescimento, né? É porque a gente, muitas pessoas vão às peças com intuito de lazer e muitos vão com um olhar de aprender, que eles admiram, querem também estar um dia atuando. E existe também uma meta que a gente tem que atingir, isso aí, mas em médio prazo, né? Que é um dos objetivos nossos, é realmente fazer com que a gente tenha uma escola de teatro e uma escola de música aqui em campos, na região. É muito bom. Porque com a Orquestra Sinfônica, inclusive, a Orquestra Sinfônica, os músicos que vão compor, eles vão ter também como tarefa deles estar ensinando a estagiários, né? A crianças e adolescentes que querem seguir o caminho da música. Então, vai ter esse compromisso também, o corpo de baile também, vai ter esse compromisso também, né? A gente já faz a escola de dança lá no Teatro de Bolso, a gente tem cerca aí de 150 crianças de comunidades mais carentes fazendo o balé clássico, né? E agora a gente vai ter a dança flamenga também, vamos ter uma professora que vai estar trabalhando a dança flamenga. Então, a gente está oferecendo, e tem a escola de teatro livre também no Teatro de Bolso, né? Mas a gente quer uma forma também de profissionalizar. Então, uma escola de teatro também já está sendo pensada nesse sentido. Agora, antes, se não me engano, que às vezes eu sempre faço confusão, mas o projeto Fim de Tarde, ele prossegue, né? Sim, nós temos o projeto Fim de Tarde, começa agora, segunda-feira, dia 5, e é toda segunda-feira às 18h30 no Teatro de Bolso, com entrada a R$ 1,00, onde a gente está abrindo um espaço para o artista de campus. Então, são as bandas, os conjuntos musicais que vão lá toda segunda-feira, às 18h30, para estar proporcionando mais um momento de lazer, sair do trabalho, está começando uma semana para desestressar, né? Antes de ir no Rust, de ir embora para casa, com aquele monte de gente nos ônibus, vai lá, dá uma relaxada, depois vai embora tranquila, a R$ 1,00. Então, é um espaço também que a gente abre para o artista de campus, como outros espaços, como o espetáculo bem mais perto de você, que a gente leva jazz, choro, MPB para as comunidades. Esse ano a gente vai estar levando para os distritos também. Então, ano passado a gente levou para o centro de compras, rodoviária, várias praças, né? Sempre às 18h, 19h, naquele horário em que as pessoas estão circulando, né? Mercado Municipal, para a gente estar levando o choro, uma coisa tão legal de ser vista, né? A música popular brasileira, o samba, para que as pessoas que estejam passando tenham um momento ali de assistir. Quando, nesse período de férias, nós tivemos, não é, não foi uma coisa nossa, né? Mas foi uma repercussão. E aí, eu, na mesma, a primeira coisa que eu pensei foi, como é importante a manutenção e a obra que foi feita no Trianon. Nós tivemos a peça da Daniela Vindes, que foi, aconteceu aquele fato de arrebentar. Então, quer dizer, a importância, acredito que a senhora, na hora que viu a matéria nacional, que eu suposto que foi uma obra... Olha, a gente ficou assim, né? Mas aquilo ali, realmente, o corpo técnico lá do Trianon, ele tem um... Uma avaliação do, realmente, do que aconteceu, né? Eles acham que o cabo que foi colocado não tinha condições de fazer aquele tipo de trabalho, porque queriam colocar um cabo muito fininho. E aí, né? Mas aí, lá, eles estão fazendo a análise, né? Mas é uma coisa, a manutenção ali, a nossa equipe, ela é muito boa, né? O pessoal é muito responsável, muito competente, é muito solícito, tanto que os artistas, as companhias que vêm a campus, elogiam demais a equipe do teatro. Realmente, é um corpo técnico muito bom, né? E eles fazem a manutenção permanente, antes de começar a peça, durante os ensaios e tudo, e antes de começar, eles passam um pente fino em tudo, para poder garantir a segurança dos artistas e de quem está assistindo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Então, a gente comprou todo o material que a técnica pediu, nós compramos durante o ano de 2010 e 2011, todo o material que a técnica necessitava para dar manutenção ao teatro, trocamos peças que eram necessárias. Então, a gente procurou fazer um trabalho assim. Eu tenho, assim, minha consciência tranquila, que tudo que a superintendência operacional do teatro me solicitou foi adquirido. Beleza. Nossa vereadora, obrigado pela presença. Volte outras vezes. Boa sorte aí, que possa aumentar o nível cultural do nosso município cada vez mais. Muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo espaço. Nós que agradecemos. Começamos com a presidenta da Fundação Trianon, Tia Trianon, a Barulha Cidadora Freitas. Vem conversar conosco sobre a programação do Teatro Trianon para este ano de 2002. São 8 horas e 33 minutos. Eu chamo o intervalo comercial, volto já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade.